Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu dou início à minha fala. Primeiramente, Semana Meio Ambiente, parabéns ao PORSAN e toda a sua equipe, que vem fazendo um grande trabalho aí na Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Sendo que até conseguiu já recuperar a recuperação do selo verde-azul, é isso, né? Isso foi muito importante para a cidade. Quero parabenizar também o Colégio Conexão, que trouxe hoje os seus alunos aqui, para conhecer a Câmara Municipal de Araraquara, né? Alunas que organizam esses eventos, então ficam todas as escolas convidadas. Gratidão ao Nilson Carneiro e toda a sua secretaria, tá? A colocação de placas de limite de velocidade ali no bairro dos Machados foi importantíssima, assim como também a colocação de um radar móvel. Isso vai resolver o problema daquele pessoal que pensa que aquele... O Gerson conhece bem ali, né, Gerson? Pensa que aquele pedaço entre a ponta do Machado lá e o Magre lá, eles pensam que é pista de corrida. Agora colocaram as placas, colocaram o radar, o Nilson. Então, eu quero agradecer, porque realmente havia necessidade. Colocam pessoas em risco, animais. É isso, eu fui até lá. E agora, então, vieram a colocação, que eu creio que vai resolver o problema desse pessoal aí que pensa que ali é pista de Fórmula 1, tá? Eu queria falar para vocês também, gente, sobre a importância da destinação específica da sobra da CIP, nós vamos votar hoje esse projeto. E eu estava sentado ali com o Edson El, conversando sobre isso. Porque, antigamente, o que acontece? A ANEL regulamenta essa cobrança, que é feita pela CPFL. A CPFL recolhe os valores, abate o valor que a cidade deve, pastor, e depois ela deposita na conta da prefeitura a sobra. Essa sobra, antigamente, era aleatória, sem destino. O prefeito fazia o que queria dela. Agora, com a nova legislação, não. Ela é específica, específica para a segurança pública. Colocação de iluminação e câmaras de monitoramento. Então, é um projeto muito importante que dá destinação. Quando você dá destinação a uma verba, o prefeito tem que fazer e utilizar. Então, nos próximos quatro anos, cinco anos, seis anos, enquanto não modificarem isso, vai ter investimento na segurança pública, Gerson. Vai ter investimento, porque a verba agora é destinada para isso, certo? Então, é um projeto muito importante que vai ser votado hoje, e que eu gostaria muito que a cidade tivesse conhecimento disso. Outra coisa que eu quero falar é de fake news, gente. Pelo amor, a maior vítima, eu acho que o pior erro da humanidade, foi a crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a pior vítima do fake news. Foi a pior vítima do fake news, é. E agora o Congresso Nacional vem manter, certo? O veto da criminalização, o fake news. Como pode isso, gente? Como pode isso, Gerson? Para quem interessa mentir? Para quem interessa mentira? Agora, não dá para entender como parlamentares eleitos pelo povo votam a favor da mentira escandalosa, da mentira livre. Mente à vontade, porque não é crime, gente. Vindo isso da casa de leis e da casa que veio justamente para fazer com que haja respeito em todos os segmentos da sociedade. É inacreditável, eu quero deixar meu protesto aqui, porque isso foi realmente uma decepção para o povo brasileiro. mentira não interessa para gente honesta. Mentira só interessa para mentiroso. Me perdoe, obrigado a todos.